Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, arroba podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se barra podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast 45 Minutos. Eu sou o Fred Figueroa. Inicio esse programa com o Pedro Pereira, Arthur Silva. E teremos o complemento de Tiago Minhoca na segunda parte do programa, quando a gente voltar o foco do debate para o Fortaleza. Afinal, o Minhoca foi ao Castelão participar da transmissão de Fortaleza 1, Goiás 0. jogo que recolocou o Tricolor o Cearense no G10. Vai chegar na última rodada entre os dez primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, mais uma vez. E essa condição de Fortaleza pode acabar ajudando o Bahia em um dos cenários que o Tricolor vai precisar para a última rodada. Por que, nessa 37ª rodada... Pedro, eu até peço que volte aquela tela rapidinho para a gente fazer um encerramento da rodada. A gente fez um react no YouTube, acompanhando... Desde o pré-jogo, a partir das seis da noite, a gente acompanhou os quatro jogos que estavam diretamente relacionados com a luta pela permanência. Esses jogos eram América e Bahia, Grêmio e Vasco, Atlético Paranaense e Santos e Botafogo e Cruzeiro. Na parte mais concentrada, na parte mais dramática, a gente tinha Bahia, Vasco e Santos. Os três jogando fora de casa. Os três com missões de peso diferente. O Vasco tinha um jogo duríssimo contra o Grêmio. O Grêmio precisava do resultado em Porto Alegre. E o Grêmio, com dificuldade, com dificuldade, o chute de Soares de fora da área, venceu por um azer. O Santos enfrentava o Atlético Paranaense sem tanta motivação. De acordo com o gelato de Arthur, que acompanhou aqui a partida, trechos da partida, o Santos teve volume, teve a bola em alguns recortes do jogo, mas acabou sendo facilmente batido. E no jogo principal, para o nosso contexto, que era também o jogo teoricamente mais fácil, porque o Bahia enfrentava um América Mineiro rebaixado em uma independência melancólico, o Bahia sai da frente, abre um a zero e sofre uma virada em dois blocos. Leva dois gols muito rápido, quase que imediato, e depois o 2x1, e abre o segundo tempo, já perdendo por 3x1 o segundo tempo. Começa com o terceiro gol do América. Daí vem o segundo gol do Bahia, uma marcação de pênalti com expulsão, o VAR reverte, o pênalti mais não expulsão, eram 20 minutos do segundo tempo, o Bahia tinha uma falta na entrada da área, e um jogador a mais. 31 minutos foram jogados, Pedro. Com o Bahia com a postura diferente do Bahia de até o 3x1 para o América, você pontuou no nosso react, o Bahia ligou o modo desespero, o Bahia parece que entendeu a situação em que estava, e teve 31 minutos com um homem a mais para chegar, para criar, para pressionar o América. Conseguiu chegar, conseguiu criar, teve momentos de pressão, não foi uma pressão sufocante, duas grandes chances, perdidas por Ademir, que entrou bem no jogo, que entrou bem no jogo, mas perdeu duas bolas na pequena área, e o Bahia sofre uma derrota muito amarga. Nas duas últimas rodadas, Bahia, Vasco e Santos perderam. Assim, chegam para a rodada final, o Santos com 43 pontos, o Vasco com 42, e o Bahia com 41. O Bahia precisa... Existem dois cenários básicos de permanência para o Bahia. Um, ganhar o jogo, e Santos ou Vasco não vencerem. O Bahia precisa ganhar do Atlético Mineiro, em Salvador, e torceria para que o Santos não vencesse o Fortaleza, ou, não é aí, é ou, o Vasco não vencesse o Red Bull. O Santos na Vila, o Vasco em São Januário. Caso não vença o Atlético, existe uma última chance para o Bahia. Empatar com o Atlético Mineiro, e o Vasco perder no Red Bull Bragantino. Pedro Pereira, o saldo... é negativo. Numa rodada que se imaginava que o Bahia poderia melhorar, minimamente que fosse o seu cenário, o saldo termina sendo negativo, né, Pedro? Está silencioso. Está no silencioso, Pedrão? Voltei, voltei. É extremamente negativo o saldo. Boa noite para você e para o Arthur. Todo mundo está acompanhando a gente. O Bahia teve alguns jogos, assim, bem importantes, e jogos que davam ao Bahia a possibilidade de uma luta pela permanência com mais chances, né? E hoje foi mais um desses jogos. A partida contra o América, mesmo antes da bola rolar, era uma partida extremamente pontuável por conta de todo esse cenário aí que você já traçou, de um campo neutro, praticamente, o América já 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 rebaixado e o Bahia precisando ganhar. E, mais uma vez, o Bahia não conseguiu fazer a parte dele, né? Eu acho que o requinte de crueldade vem quando a rodada julga. E isso já tinha acontecido no meio de semana, quando a rodada foi ótima para o Bahia. E o Bahia precisava ter vencido o São Paulo para estar hoje numa situação muito melhor do campeonato. Uma tranquilidade muito maior. E o Bahia não só não conseguiu nem sequer segurar o empate, como também perdeu o jogo com o jogo. com o gol ali no apagar das luzes. E hoje, mais uma vez, com todo esse cenário que o Fred já resumiu bem, o time sai na frente, coloca um a zero. Parecia ali, o Bahia fez um gol ali no momento do jogo que era muito favorável ao Bahia. O Bahia já tinha tido duas oportunidades ali naquele recorte de cinco minutos. E parecia que com o gol a situação ficaria mais tranquila, né? O peso de um jogo decisivo poderia ficar mais leve, só que o Bahia consegue tomar a virada do pior time do campeonato, um time que não vencia desde o início de setembro. Eram 15 jogos sem vitórias do América Mineiro. E aí o Bahia leva a virada na volta do segundo tempo. Toma um terceiro gol que poderia, inclusive, ter matado o Bahia, mas não matou porque o Bahia ainda conseguiu achar um gol aos 12 minutos. Conseguiu voltar para o jogo, conseguiu o mais difícil que era voltar para um jogo onde o Senado se desenhava muito ruim. Mais do que isso, ficou com um jogador a mais durante boa parte do segundo tempo, mas não conseguiu, né, traduzir as oportunidades que teve em gols. E as oportunidades elas não faltaram, né? O Bahia conseguiu criar no segundo tempo e ligou aquele modo de desespero. Eu acho que até o fato do Bahia ter sofrido o terceiro gol antecipou ainda mais, né, o modo de desespero do Bahia. E nesse modo de desespero o Bahia conseguiu abrir o placar, conseguiu ficar com o jogador a mais. Mas não foi suficiente. E mais uma vez o Bahia decepcionou o torcedor numa rodada em que tudo ajuda, em que o Bahia tinha tudo para conseguir sair do Z4 e ir para a Fonte Nova no domingo com uma situação que não poderia ser chamada de fácil, que o Bahia vai ter um jogo difícil, um jogo mais difícil ali dos concorrentes. Mas sem dúvida nenhuma seria uma possibilidade de permanência muito maior se o Bahia tivesse vencido, né? Agora, eu acho que tudo isso deixa muito claro que se o Bahia não conseguir a permanência o rebaixamento virá por conta de incompetência própria, né? O Bahia teve diversas oportunidades no campeonato, diversos jogos foram tratados como finais e o Bahia decepcionou se não em todas e em quase todas. Foi assim naquele jogo contra o Santos que o Bahia recolocou o Santos no campeonato, o Santos estava numa situação delicadíssima no Z4, se perdesse aquele jogo ia ficar com alguns pontos de diferença em relação à primeira equipe fora do Z4. Foi assim quando pegou o Vasco na Fonte Nova. Foi assim contra o São Paulo, um jogo que era final para o Bahia também, o Bahia precisava ter vencido o São Paulo de qualquer forma e perdeu. E foi assim hoje novamente contra o América Mineiro. São jogos que desenham e que moldam uma campanha de rebaixamento. E hoje no primeiro tempo, até comentei no intervalo do React, acho que a postura do Bahia no primeiro tempo não foi uma postura de time que queria lutar pela permanência. No segundo tempo não, no segundo tempo não faltou entrega. É importante pontuar. Mas com 3x1 no placar, o terceiro gol do América já saindo ali com um minuto de jogo no segundo tempo, obviamente que fica mais complicado. E mesmo com um jogador a mais, o Bahia não conseguiu somar pontos que seriam muito importantes hoje lá no Independência. Então, mais uma final, mais um jogo que o Bahia tinha tudo para sair e não consegue sair. Então, eu acho que o desenho, como eu falei no final do React, a chance de rebaixamento e aí eu não estou nem fazendo nenhum cálculo matemático, não é isso, mas sensação, a sensação que dá é que o Bahia tinha uma chance de rebaixamento de 55% no início da rodada e essa chance agora a pipoca vai para 75%, 80%, porque o cenário na Fortinova na quarta-feira vai ser muito ruim para o Bahia. O Bahia vai ter um jogo mais difícil dos três e tem a pior situação de tabela. Vai ter que contar com tropeços ou de Santos ou de Vasco como todo esse cenário que o Fred já pontuou e vai ter que conseguir para mim o mais difícil que é vencer o Atlético Mineiro e é o mais difícil porque o Bahia não apresenta nessa reta final de campeonato um futebol convincente. Os jogos que o Bahia tem feito nessa reta final não são jogos que você fala que vai conseguir vencer o Atlético Mineiro. O Bahia vive de lampejos, teve um lampejo contra o Corinthians uma partida exuberante de fato aquele 5x1 mas na partida seguinte já fez uma partida péssima contra o São Paulo e hoje mais uma partida ruim no primeiro tempo entregando uma virada e no segundo tempo num cenário já de drama não dá nem para dizer que foi uma partida exuberante não dá para falar disso vai conseguir criar mas tirou na base do desespero porque tinha que ir para o tudo ou nada para tentar pontuar. então eu acho que o que o que me deixa mais pessimista em relação a quarta-feira não é nem uma combinação de resultados que não é fácil de acontecer portanto se vir não é uma combinação tranquila mas o que me deixa mais pessimista mesmo é o rendimento do próprio Bahia. É isso, tá? De fato o que Pedro trouxe é o que mais vai colocar e tirar horas de sono e colocar pressão e tensão na cabeça do torcedor do Bahia nos próximos nas próximas três noites essa de domingo a de segunda a de terça que é ir para a última rodada precisando vencer o melhor time do segundo turno e que ainda precisa pelo menos pontuar em Salvador para garantir seu lugar no G4. Existe um objetivo tácito para o Atlético Mineiro é um clube forte é um clube com ataque muito forte e que vai fazer um jogo 100% focado. Todas as possibilidades que se desenhavam que se imaginava de ter um Atlético tirando um pé tirando meio pé qualquer envolvimento do Cruzeiro qualquer coisa do tipo isso tá zerado o jogo vai ser a Vera e o Bahia vai precisar vencer o Atlético Mineiro vencendo o Atlético Mineiro repito basta que ou o Santos não vença o Fortaleza ou o Vasco não vença o Red Bull Bragantino Fortaleza e Red Bull Bragantino não tem objetivos palpáveis pela frente mas existem questões de posicionamento questões morais aqui no Nordeste a gente valoriza muito ficar entre os 10 Fortaleza entra em campo para defender essa décima posição pode também ter aquele posicionamento que vale vaga avançada na Copa do Brasil tem algumas questões não mais porque o Atlético ganhou com a vitória do Atlético o Fortaleza não tem mais essa chance estava 0x0 que tinha essa chance valeu perfeito o Atlético Paranaense venceu o jogo então é isso o Fortaleza tem ali uma motivação moral no Red Bull Bragantino esse jogo é realmente mais morno contra o Vasco caso o Bahia só empate com o Atlético Mineiro repito também teriam a última chance que seria o Vasco perder em casa do Red Bull Arthur com esse desenho formado com esse desenho formado Pedro fez um cálculo não não exato um cálculo de sentimento em relação ao aumento das chances de rebaixamento do Bahia ele é muito claro é claro que o Bahia teve um salto negativo nessa rodada ainda que todos tenham perdido porque todos os cálculos há muito tempo atrás a gente fazia aquele raio X começo do segundo turno rapaz a reta final do Bahia tem aquele jogo com a América é um jogo para dar um respiro a gente sempre contou com esse jogo e o Bahia foi lá e não trouxe os três pontos não trouxe sequer um ponto que faria diferença deixaria o Bahia dependendo só dele mesmo isso muda a atmosfera muda muita coisa como é que você vê a chance do Bahia ela passa por uma dificuldade muito grande em Salvador mas na minha sensação é Salvador é fonte nova em Vila Belmiro é onde a chance do Bahia tem mais força para gerar uma permanência Boa noite Fred boa noite Pedro Pedro o outro Pedro que está aqui na parte técnica e também todo mundo que está acompanhando eu acho que Pedro quando a gente estava ali no react ele falou desse aumento da chance de rebaixamento do Bahia para 75% eu diria até que diante do que o Bahia fez é uma chance ainda que o Bahia tem que agradecer muito de ainda ter essa chance de escapar porque o Bahia nas duas últimas rodadas ele pegou o São Paulo que não tinha vencido ninguém fora de casa e perdeu para o São Paulo dentro de casa ele pegou um América Mineiro que hoje completa três meses que não vence uma partida no caso agora não tem mais esse esse recorte porque justamente venceu o Bahia e o Bahia perdeu esse jogo tendo um jogador a mais durante 30 minutos então assim dentro de um cenário até natural era para o Bahia estar chegando nessa última rodada não vou dizer que sacramentar da queda mas assim vencer dependendo de uma combinação até mais complicada talvez dependendo só com uma dessas equipes na disputa não tendo duas chances por exemplo como Santos e Vasco o Bahia ele teve muita sorte de Santos e Vasco terem perdidas duas últimas partidas eram equipes que vinham há um bom tempo sem perder o Santos principalmente ele descarrilhou de vez levou duas partidas de 3 a 0 tinha até o jogo contra o Fluminense centro de casa que era esperado que ia ser um jogo mais acessível para o Santos ele não venceu o Vasco também contra o Corinthians se imaginava a mesma coisa então o Bahia que cavou esse buraco para ele perdendo duas partidas assim que ele não podia de forma alguma perder e como você bem falou se ele tivesse conseguido pelo menos um pontinho nesses jogos ele estaria hoje fora do Z4 então realmente o Bahia que cavou esse fundo do poço para ele completamente e eu concordo com você de que o Bahia vencendo o cenário que me parece mais provável é realmente ultrapassar o Santos o Santos para mim tem uma partida da última rodada mais complicada porque deve pegar um adversário mais motivado e além disso um adversário que vem de uma recuperação no campeonato o Fortaleza venceu inclusive o próprio Red Bull Bragantino fora de casa tá certo que foi uma atuação até não tão boa do Fortaleza na reta final ali até sofrendo mesmo com o Red Bull tendo dois jogadores a menos mas venceu venceu mais uma vez hoje e é um Red Bull que deu uma desligada no motor durante o campeonato hoje consegue voltar a vencer mas enfrentando um Coritiba um jogo mais acessível e realmente o Fortaleza a gente pode imaginar uma disputa ali para ficar entre o G10 até talvez pegar uma nona colocação terminar o campeonato de uma forma mais digna diante do ano que fez mas para o Red Bull ser quinto ou sexto realmente não muda basicamente nada na vida da equipe além de que o Vasco é uma equipe que mostra mais sinais de disputa do que o Santos o Santos perdeu duas partidas seguidas por 3x0 só que o problema desse cenário que eu comentei agora é que ele começa contando com a vitória do Bahia em cima do Atlético Mineiro e aí é que está o complicador fatal a gente teria que considerar a vitória do Bahia contra o melhor time do campeonato nesse momento o Atlético Mineiro hoje dentro do campeonato brasileiro é quem joga o melhor futebol já conseguiu com uma rodada de antecedência se sagrar campeão do segundo turno justamente por essa grande recuperação que vem tendo e é um Bahia que como eu falei nas últimas partidas dentro de casa ele perdeu do Cuiabá para o 3x0 ele empatou com o Atlético Paranaense e ele perdeu do São Paulo que não tinha perdido para ninguém que não tinha vencido ninguém fora de casa perdão então e agora ele perde para o Lanterna que há três meses não venciam a partida então é difícil você ter uma grande expectativa que o Bahia vai conseguir vencer essa partida mas eu trago até um ponto aqui do que você falou quando a gente estava analisando há pouco tempo esse cenário até de reta final de Série A de que quando chega faltando uma rodada não dá para também você ficar se apegando muito a só o lógico o ilógico ele entra também na conversa não tem como se o torcedor do Bahia for se apegar apenas no que é racional ele nem vai para a Fonte Nova se ele for ser puramente racional ele não tem nada que faça ele acreditar que o Bahia vai conseguir essa permanência mas ele tem que acreditar porque é uma partida quantas vezes a gente viu um jogo de futebol ser definido no detalhe esse mesmo Atlético Mineiro que eu tanto falei bem aqui perdeu em casa para o Curitiba empatou com o América Mineiro e já nessa recuperação então o futebol ele abre essas portas para o Bahia e o Bahia ainda tem essa chance do empate eu acho que como você bem falou o Atlético Mineiro ele vai motivado para esse jogo não tenho dúvidas eu acho que o único cenário que o Bahia pode ter durante a partida é um cenário em que o Internacional que vai pegar o Botafogo jogando no Beira Rio o Internacional pode acabar abrindo o placar facilmente contra o Botafogo imagina que termina o primeiro tempo 2x0 para o Inter que não é nada também absurdo o Inter vem em uma recuperação no campeonato e o Botafogo em uma queda a gente bem sabe e aí se o Bahia está 0x0 com o Atlético pode chegar um cenário de segundo tempo que o empate está servindo para o Atlético para ele garantir ali o G4 e que o empate estaria servindo para o Bahia com o Vasco perdendo eu acho que é o único cenário que o Bahia pode tomar proveito de um adversário menos motivado mas perceba que é uma combinação grande você tem que ter o Inter vencendo bem você tem que ter o Vasco perdendo em casa porque se o Vasco está somando um pontinho já não serve e ainda assim com alto risco porque qualquer gol do Vasco no último minuto ou no último instante derrubaria tudo isso exatamente então realmente não dá o Bahia vai ter que jogar para vencer contra o Atlético Mineiro um jogo muito complicado mas é aquela é futebol é uma rodada é o Bahia tirar forças aí da onde der da sua torcida eu acredito que o estádio vai estar cheio a torcida do Bahia acompanhou o time durante todo o campeonato não acho que vai ser diferente nessa última rodada mas enfim é um cenário muito complicado e até voltando para o que eu falei no início para concluir só em ter essa chance mesmo que complicada o Bahia tem que agradecer porque uma vitóriazinha do Vasco ou uma vitóriazinha do Santos nessas duas últimas rodadas que não eram resultados absurdos e o Bahia poderia estar debaixado aquela vitória do Corinthians em São Januário ela deu um oxigênio ao Bahia absurdo gigantesco nesse momento gigantesco o campeonato foi muito benevolente para o Bahia porque o campeonato teve chances absurdas para o Bahia o Bahia podia ter rebaixado já algumas rodadas esticou demais o trabalho de Paiva a gente sabe que a origem da condição dramática do Bahia foi esticar demais a corda de um trabalho que todo mundo via sem nenhuma exceção todo mundo via que era um trabalho que estava levando o Bahia ao rebaixamento o Bahia não reagiu o Bahia não mostrava evolução não havia uma conexão ou havia uma conexão cada vez menor do time com a torcida a reprovação ao treinador transformava a Fonte Nova num ambiente tenso num ambiente de revolta que com Rogério Sene longe de estar fazendo um super trabalho mas pelo menos estancou um pouco essa relação e deu o básico de confiança e fez com que o Bahia tivesse pelo menos recortes em que você pode basear a esperança é um time que de vez em quando não é de forma regular mas de vez em quando consegue elevar o nível da sua atuação tá Pedro Arthur falou que espera um grande público pra quarta-feira grande público lotação esgotada você também imagina um grande público você acha que o fato de depender de dois outros jogos ou de um dos dois outros jogos é a forma correta de traçar esse cenário mina um pouco ainda do torcedor tá qual a tua visão eu sei que você pessoalmente já falou que vai vai comprar ingresso vai pro jogo vai torcer iria qualquer que fosse cenário que tivesse uma chance mas você acha que você vai ser acompanhado por quantos mil tricolores quarta-feira na Fonte Nova eu não tenho dúvida que haverá um bom público Fred você do Bahia não coloca menos de 30 mil pessoas na Fonte Nova já desde aquele jogo contra o Volta Redonda pelo Copa do Brasil tem muito tempo e eu não acho que nessa última rodada vai ser diferente mas não acho que a gente terá lotação máxima não eu não tenho dúvidas que a situação atual do Bahia a colocação que o Bahia está hoje ela afasta o torcedor da Fonte Nova eu não acho que a gente vai ter mais de 30 mil o grande público que eu falei já era mais de 30 mil pra mim já estava dentro desse cenário eu concordo com você eu não acho que a gente vai ter mais de 40 mil pessoas na Fonte Nova por exemplo eu acredito mais um público ali na faixa dos 32 33 porque muita gente fica desacreditada né você vê o time jogando o que tem jogado um time que não consegue vencer o lanterna do campeonato no jogo que vai precisar desesperadamente o resultado e perde um time que não vencia 15 jogos isso tudo mina obviamente a confiança do torcedor ainda mais no cenário em que o Bahia não depende apenas de si próprio depende também de uma combinação de resultados é uma situação dramática muita gente acaba abrindo mão realmente de ir pra Fonte Nova eu acho que o público vai ser bom mas não vai ser assim espetacular como foi diversas vezes nessa temporada aliás de passagem se o Bahia cair não terá sido por falta de apoio porque o torcedor do Bahia compareceu em massa durante toda a temporada desde o primeiro jogo Bahia Juazeirense Pitua Sul teve um público gigante para uma estreia de campeonato baiano a torcida sempre esteve lá como sempre esteve aliás na história do Bahia mas esse ano especificamente a média de público do Bahia foi uma das melhores do Bahia na Fonte Nova eu não tenho dúvida que será assim também no último jogo mas é óbvio que o cenário desperta em muita gente uma desconfiança durante o nosso react eu estava falando sobre ir ou não a esse tipo de jogo eu fui buscando pela memória eu tinha dito que eu fui uma vez depois lembrei duas depois lembrei três e eu acho que foram essas três vezes que eu fui nessa situação em que você vai ao estádio não dependendo apenas do seu resultado de campo a primeira vez foi aquele esporte e Corinthians mas os resultados era uma combinação era uma combinação quase impossível o esporte vencendo ser rebaixado então era basicamente pela vitória fui para o esporte Santos em que o esporte acabou sendo rebaixado e eu acho assim é um sentimento horroroso sabe é um sentimento horroroso você vai para um jogo você se envolve com aquele jogo mas ao mesmo tempo você fica olhando o celular o tempo inteiro eu olhava mais o celular do que o jogo aí os resultados vão dando certo aí você fica com angústia que seu time não está vencendo aí seu time está vencendo aí o jogo dá errado aí sai um gol ali aí o cara dá a notícia errada aqui aí falha a internet é algo muito ruim é algo muito doído e eu tinha esquecido mas eu tinha ido também para quem Náutico Esporte 2011 2012 2012 2012 2012 2012 aquele Náutico Esporte que o Esporte precisava ali de uma combinação meio absurda porque além de vencer o Náutico tinha um jogo de dois times paulistas português e ponte e se eles empatassem se escapavam os dois então era uma combinação meio absurda para o Esporte e eu fui para aquele jogo o Esporte acaba perdendo do Náutico resiste 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 mas perde o jogo então o que ficou para mim a imagem do rebaixamento contra o Santos na ilha vencendo a ilha cheia não me lembro slotada mas a ilha muito cheia e um jogo angustiante do começo ao fim é algo que eu não pensaria em refazer eu por exemplo já tinha decidido naquele penúltimo jogo dessa série B quando o Esporte estava enfrentando o Vitória no Barradão e se houvesse um cenário em que o Esporte precisasse de qualquer resultado que não fosse a sua vitória eu não iria para a ilha na última rodada acabou que o Esporte dependia de uma combinação absurda e não fui eu e não foi quase ninguém mas eu não iria agora esse do Bahia eu acho que eu torcedor acabaria indo tá porque eu eu tenho uma eu acho que um dos dois não vence eu acho que pelo histórico recente pelo pelo que Santos e Vasco vem fazendo sobretudo o Santos o Fortaleza vai muito forte eu tenho um sentimento de que se o Bahia fizer a parte dele escapa claro que é só sentimento só sentimento mas eu coloco muito questionamento sobretudo no Santos contra o Fortaleza tá vocês vão por esse lado ou acham que é considerável a chance do Bahia não subir mesmo vencendo que o Bahia tem 75% de chance de cair 80% de chance de cair nem se discute mas uma vez vencendo eu acho que isso reduz drasticamente né eu acho que o Santos com esses dois últimos resultados se colocou em uma condição mais complicada né eu acho que a possibilidade do Santos tropeçar diante do Fortaleza ela existe e pra mim é uma chance mais clara do que o Vasco porque o Vasco enfrenta o Bragantino e vai lá que o Bragantino é uma equipe inclusive superior ao Vasco mas o Bragantino não vive um momento tão bom assim né o Bragantino derrapou muito nas últimas rodadas tanto que acabou perdendo a condição de G4 o Bragantino chegou a ser talvez ali a ser apontado como o principal concorrente do Botafogo em determinado momento pelo título e meio que desandou nas rodadas finais então entre Santos e Vasco eu acredito mais num tropeço do Santos agora assim na dividida eu acho que se você me perguntasse a chance maior de um rebaixamento do Bahia o Bahia ganhando mas os outros times fazendo a parte deles também ou se a chance maior seria do Bahia o próprio Bahia já perder qualquer chance no confronto contra o Atlético Mineiro eu não tenho dúvida que é a chance maior de um tropeço do Bahia contra o Atlético Mineiro eu acho mais fácil o Bahia cair sem fazer a parte dele do que cair porque conseguiu vencer mas os resultados não ajudaram de qualquer forma a situação é dramática falando sobre essa questão de ir de não ir eu vou porque existe uma chance ainda e enquanto há possibilidade eu vou porque eu gosto também eu gosto de estar lá e em algumas eu já tive também já vivi situações como essa Bahia Cruzeiro em 2003 por exemplo era um jogo que o Bahia estava também com o rebaixamento já desenhado pegava o campeão e acabou tomando o pacote de 7x0 do Cruzeiro não teve qualquer chance naquele jogo eu estava lá e o torcedor do Bahia também se lembra muito de Bahia e Fast Club pela Série C terceira fase da Série C na última rodada o Bahia dependia de um resultado improvável também do Rio Branco e precisava vencer o Fast e naquele jogo o jogo do Bahia era muito fácil praticamente estava as contadas que o Bahia ganhava porque o Fast Club já não tinha mais qualquer chance de classificação e o jogo acabou se desenhando muito difícil o Bahia só conseguiu fazer um gol já aos 50 e tantos um gol de Charles que entrou para a história do Bahia mas para você ver como a situação do Bahia é complicada a gente está aqui se lembrando de Bahia e Fast Club foi um evento um jogo que marcou época e marcou até uma geração de torcedores a situação é muito muito tensa para o Bahia mas eu estou vendo que Arthur colocou aí um fio de experiência né primeiro respondendo o que o Fred falou eu acho que se o Bahia vence ele se torna favorito a escapar ele hoje é favorito a cair considerando que a gente pulou aqui no tempo e o Bahia venceu o jogo dele eu acho que ele é favorito a escapar porque eu acho realmente que há uma boa chance ali de Vasco e Santos ou Santos vacilarem mas eu acho também que há uma chance razoável dos dois acabarem vencendo não consigo cravar se o Bahia vencer se salvou eu acho que ele melhora muito a sua situação ele se torna favorito a isso mas não no cravo não agora quem cravou foi João de Andrade Neto cravou que o Bahia caiu então pintam esperança Pedro até já ficou mais animado acho que o público vai aumentar umas 3 mil pessoas pelo menos agora e ele cravou isso durante o jogo esperou nem terminar o jogo estava rolando ainda ele já tinha cravado eu acho que se brincar a expulsão e o pênalti veio depois que ele cravou já foi um um balançamento ali do destino obrigado João João eu lembro de uma época que ele ele fazia a cobertura do Bahia aqui nos telecasts não acompanhava muito na época e ele criou uma relação aí mais um pouquinho ele está vestindo a camisa do Bahia agora sim voltando aqui em relação às possibilidades eu acho que um certo conforto é pensar que basta um empate para Santos e Vasco o Bahia não depende de derrotas de nenhum dos dois o Santos empatando já é suficiente e o Vasco empatando também já é suficiente tem aquela outra combinação também do Vasco perder e o Bahia empatar que seria suficiente também mas essa é uma combinação mais difícil o Bahia empatando acreditar na derrota do Vasco é complicado o Bahia precisa vencer vai precisar vencer tem aquela combinação só que você não trabalha com ela né Pedro você vai para a vitória se tudo der errado você ainda tem essa carta na manga ali mas ninguém vai começar o jogo pensando nisso e aí teria que ser a derrota do Vasco é mais difícil agora de qualquer forma o fato deles poderem empatar o empate já ser suficiente para o Bahia dá um fiozinho de esperança mais se a derrota fosse necessária aquilo que a gente está falando de 80% já passaria para 90 90 e poucos então o fio de esperança ele ele fica um pouco maior um pouco mais cumprido com essa possibilidade de Santos e Vasco empatarem seus jogos e disso servir para o Bahia mas como eu já disse o mais difícil realmente é o Bahia fazer a sua parte porque o Bahia tem jogado nos últimos jogos não é suficiente para o Bahia ganhar o Atlético Mineiro hoje aliás o Bahia vai trazer de volta a torcida do Bahia um trauma recente enorme porque no ano retrasado o Bahia praticamente foi rebaixado naquele jogo contra o Atlético Mineiro foi o que o Bahia vencia por 2x0 na Portinova e tomou uma virada que foi o título do Atlético inclusive e foi um jogo dos mais cruéis para a torcida do Bahia na história recente é isso Pedro a gente tem falado muito de apatia de espírito e minutos antes da partida do nosso react quando o time já ia se iniciar da partida eu falei que a escalação era aquela mesmo e não tinha muito para onde correr e você concordou existe alguma questão tática e técnica a ser resolvida a ser modificada daqui para quarta-feira ou é realmente não tem muito o que fazer em relação a escolhas de jogador para a decisão e escolha de forma de jogar o que está realmente circulando e sendo decisivo é postura é teto também porque não é só postura é teto de atuação que o teto do Bahia anda abaixo exatamente não é só postura é teto também eu não vejo nenhuma possibilidade de evolução técnica daqui para quarta-feira até porque há pouco tempo também e o Bahia jogou o ano inteiro e como você falou chegou no teto não acho que seja possível uma mudança drástica que vai fazer com que o Bahia jogue um futebol vistoso o que pode fazer é postura em alguns jogos o Bahia teve uma postura favorável como foi o do Corinthians por exemplo e conseguiu fazer boas partidas em outros momentos até as partidas não foram exuberantes mas a postura do time fez com que os resultados aparecessem como foi contra o Fortaleza e contra o Inter então nesse momento eu não acredito em nenhuma mudança de peças muito brusca nem uma mudança tática também algo novo que a gente ainda não tenha visto esse ano não acho que seja o momento mais para isso agora é acreditar que a postura possa ser suficiente para vencer o Atlético Mineiro e tentar torcer pelos outros resultados mas acho que o Bahia cometeu erros no decorrer do ano que agora já é tarde demais para tentar mudar e aí você já citou a questão de Renato Paiva que de fato demorou muito talvez se o Rogério Senni tivesse chegado antes o Bahia poderia ter conseguido resultados melhores inclusive vale dizer que o aproveitamento do Bahia com o Rogério Senni é melhor com o Renato Paiva porque o Rogério Senni conseguiu conseguir ganhar muito mais jogos do que Paiva e além disso acho que o Bahia cometeu um erro também não diria nem da montagem de elenco lá atrás mas cometeu erros quando teve a oportunidade de trazer algumas peças que já eram importantes e todo mundo já via ali que precisava trazer e o Bahia não trouxe ou quando trouxe trouxe errado e aí eu vou citar especialmente o a posição ali de centroavante que todo mundo via que o Bahia tinha uma carência absurda e o Bahia chega ao final do ano com Everaldo e Mingotti que foram dois jogadores que tiveram um ano para se esquecer Everaldo com alguns lampejos em determinados jogos mas muitas vezes o Bahia deixou de pontuar perdeu pontos importantes pontos que poderiam estar sendo cruciais agora porque não teve o centroavante e também em algumas peças também de reposição que o Bahia pecou por exemplo o Bahia um dos poucos repostos que o Bahia trouxe naquela segunda janela foi o Leo Cittadini que é um cara que pouco ajudou esteve machucado durante muito tempo e quando entrou também não trouxe o diferencial que o Bahia precisava então eu acho que esses foram os erros cruciais do Bahia primeiro a insistência com o Paiva que chegou um momento que eu já nem acreditava mais que o Paiva seria demitido e acho que não seria se ele próprio não tivesse pedido para sair e depois em alguns erros assim de montagem de elenco e também de não aproveitar a possibilidade da segunda janela para resolver algumas questões também de elenco então são erros que custam caro e que podem custar o rebaixamento do Bahia é isso Arthur quer concluir e completar alguma coisa em relação a isso que o Pedro analisou eu ia só complementar não sei se o Pedro concorda comigo mas assim eu obviamente concordo que Paiva ele é um personagem principal nessa nessa campanha ruim do Bahia que pode culminar no rebaixamento mas eu não consigo também é é não falar do trabalho de Sene que é um trabalho mais fraco do que o esperado né eu acho que Rogério Sene quando ele chegou ele tinha totais condições de fazer com que o Bahia chegasse nessa última rodada numa situação melhor do que a que se encontra nesse momento óbvio óbvio que o trabalho de Paiva ele é pior a gente consegue ver isso em termos até mesmo do aproveitamento da equipe mas não dá pra deixar de ver que tudo isso que a gente falou agora dos vacilos que o Bahia cometeu nos últimos três jogos dentro de casa o vacilo que o Bahia cometeu fora de casa hoje contra o América Mineiro tá na conta também de Sene né porque mesmo com todo o problema de Paiva se o Bahia tivesse vencido o América Mineiro que fazia três meses que não vencia o Bahia estaria hoje numa situação de 44 pontos onde sabe o empate dele já seria suficiente pra ele escapar do rebaixamento se o Bahia tivesse vencido hoje o Bahia precisaria apenas do empate contra o Atlético Mineiro sabe eu acho que o Bahia chegar nessa situação na última rodada também tem da contribuição de Sene não dá pra deixar de tocar nesse assunto mas óbvio que o protagonista vamos assim dizer é Renato Paiva eu acho Arthur que de fato não dá pra isentar completamente Sene mas eu acho que o trabalho dele foi aceitável é claro que quando você está numa reta final você espera mais você espera que o treinador que chega coloque o time do Bahia coloque o time numa posição ali fora da zona de arrabaixamento e por mais que o aproveitamento de Sene não seja um aproveitamento de Z4 mas ele precisava ter obtido mais pontos pra conseguir deixar o Bahia fora da zona então não acho que dá pra isentar mas eu acho que a parcela de culpa ela é consideravelmente mais baixa obviamente você também trouxe a Itaiva como principal responsável eu concordo com você eu acho que a parcela de Sene ela é relativamente baixa estou até puxando aqui Sene estreou na 23ª rodada tem um aproveitamento de 42% é um aproveitamento de 13º colocado hoje então talvez se ele estivesse vindo pro Bahia um pouco antes a gente tivesse um cenário diferente então não dá pra isentar mas também não acho que seja um grande culpado e acho que tem que ser o técnico pra 2024 inclusive não acho que é o culpado a ponto de ser responsabilizado por um possível rebaixamento é eu também não acho não pra responsabilizado não mas eu sou um pouco da linha de Arthur mesmo acho que assim a sensação a sensação é que a relação desgastou rápido demais a cara de Sene não é um cara bolense não precisa ter aquela imagem que viralizou do pós-jogo contra o São Paulo hoje mesmo a cara é uma cara amarga fechada não parece ter a resposta ideal mas eu acho que é isso nessa situação do Bahia a gente já já vem algumas horas na verdade desde o react dando um nó dando outro nó só pra não perder em relação ao que você falou sobre relacionamento e tal e é óbvio que ter um relacionamento positivo ali com o elenco é algo importantíssimo e que Sene historicamente peca muito quanto a isso mas uma das principais queixas que o torcedor do Baixinha a gente até tratou disso no react era em relação à postura à falta de cobrança e pô com o time dentro da zona de rebaixamento perdendo jogos cruciais eu acho que tem que haver cobrança tem que haver cara amarrada mesmo é claro que dentro de um limite que não prejudique tanto o relacionamento com o elenco mas eu acho que os resultados que foram obtidos eles também acabam tornando mais fácil assim um desgaste do treinador com o elenco e repito eu queria realmente que tivesse um ambiente mais harmonioso queria acho importante vai conseguir fugir do rebaixamento que o ambiente seja positivo ali entre o treinador e elenco mas eu também quero que haja cobrança como houve em alguns momentos faltava isso e isso está ocorrendo e que bom que está ocorrendo uma cobrança que poderia ser um pouco mais interna talvez não tão externalizada mas ela tem que ser uma cobrança acima da média porque o time está na iminência de um rebaixamento e perdendo chances absurdas de sair do Z4 como foi hoje perdendo por lanterna do campeonato e com a rodada toda ajudando é isso como eu estava dizendo a gente já esmiuçou e já debateu por todos os ângulos a frustração do Bahia nessa rodada a frustração do Bahia nas duas últimas rodadas que ela vem junto com a de Santos e Vasco e o cenário que fica para rodada final todas as cartas já foram para a mesa não tem mais de onde a gente extrair assunto desse tema acho que já está colocado muito bem colocado o sentimento que fica para o torcedor do Bahia o ângulo mais passional e também a visão mais fria a gente já trouxe todas essas composições é rapidinho Fred só pontuar aqui não sei se você já vai passar para o Fortaleza mas na medida em que o tempo vai passar a gente vai recebendo mensagem aqui de amigos e tal e já algumas mensagens aqui na dúvida se vão ou não para o Fonte Nova e tal é claro que o jogo terminou agora e daqui para a quarta-feira o sentimento ele vai mudando e o torcedor que hoje está dizendo que não vai na quarta acaba indo mas muita gente aqui nos grupos eu dou uma olhadinha aqui no WhatsApp e algumas mensagens também já da galera que sempre vai na dúvida se vai ou não e já desesperançoso é o sentimento é muito ruim mas no domingo ele é diferente na segunda na terça na quarta-feira o cara já acorda dizendo que está achando que o astral está bom isso aí também o futebol a gente sabe como são as cadeias de aceitação e assimilação de um resultado negativo de uma condição adversa isso vai mudando isso daqui para a quarta-feira se reverte em esperança hoje não é o dia mesmo não hoje é frustração hoje é cabeça quente toalha no chão mas depois o cara pega a toalha e vai remontando como é dizendo acho que a gente chega no fim da questão do Bahia como o Thiago Minhoca deve estar no deslocamento dele para casa ou para poder participar eu queria nesse nesse abre aspas intervalo falar um pouco da questão do Botafogo porque o Botafogo no primeiro turno ele tinha 13 pontos de vantagem para o Palmeiras 14 para o Grêmio 15 para o Flamengo 20 para o Atlético Mineiro e chega na última rodada fora do G4 e possivelmente selará seu destino nessa Série A com a vaga para a fase chamada pré-Libertadores oficialmente é Libertadores mas esse nome consolidou são as fases pré-fase de grupos da Libertadores aqueles confrontos eliminatórios eu não lembro de nada parecido no futebol assim enlouquecedor assustador roteiros surreais de dor de reviravolta e até de melancolia que foi hoje o jogo contra o Cruzeiro engenhar o vazio torcida jogando pipoca no campo zero a zero os roteiros assim eles são de dor brutal até esse misto de aceitação com 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 melancolia com desprezo que coisa impressionante é surreal mesmo o que acontece com o Botafogo é de dar pena assim do torcedor porque a reviravolta foi gigante a gente chegou a tratar aqui em alguns alguns raios-x e o Botafogo estava a um passo do título né o Mioca sempre dava uma segurada não ganhou ainda e tal mas a vantagem que o Botafogo abriu era uma vantagem absurda o Botafogo não precisava fazer um segundo turno maravilhoso ele precisava fazer um segundo turno ok ali um segundo turno 14º colocado pra ser campeão mas a derrocada e a forma com que os resultados acontecem né no Botafogo são inacreditáveis é um negócio pra virar filme é o que acontece com o Botafogo esse ano a gente até comentava no último programa aqui na quinta-feira quinta-feira foi que a situação do Botafogo ela a galera faz os vídeos ali de de bastidores né e daqui a alguns anos é claro que o clube ele não libera né mas daqui a alguns anos isso vai vazar isso vai virar um filme sensacional assim sobre o que aconteceu com o Botafogo 2023 e o campeonato que também citou na quinta que o campeonato ele vai ficar sendo lembrado como o campeonato do Botafogo né e não de quem for campeão é algo surreal a virada de turno a gente cravou né quando tem a virada de turno a gente faz aquele power rank né vamos dizer assim a gente ranqueia as equipes e naquele momento a gente cravou o título do Botafogo porque realmente era algo significado né o Botafogo ele fez algo extremamente fora da curva não me recordo de nada assim nenhum campeonato né e tanto é que vai ficar como o Pedro falou eu acho que se acontece do Bahia cair o torcedor do Bahia vai dizer aquele ano que a gente caiu qual não o ano que o Botafogo liderou e abriu 13 pontos e depois ganhou é esse nível assim sabe o campeonato de 2023 vai ser identificado como o campeonato da pipocada do Botafogo e assim e é uma pipocada que só só a pipocada explica assim porque quando você olha os jogos do Botafogo principalmente nessa reta agora né que ele não vence mais nenhuma partida não sei quantos jogos já vai fazer eu acho que não sei se são 10 jogos que ele não vence você olha as partidas o Botafogo ele competiu em basicamente todas elas não teve nenhum jogo assim que o Botafogo sabe levou 3 a 0 não competiu não disputou em todos os jogos o Botafogo disputa o Botafogo quase todos ficou na frente do placar mas simplesmente acontece de entregar um gol no final um vacilo assim monumental algo acontece e o resultado não vem e o resultado é esse né campanha do Botafogo é surreal eu até vi eu comentei quinta-feira né eu vi um pessoal comentando no Twitter tirando onda que assim o Botafogo tá de parabéns essa é a melhor campanha contra o rebaixamento que eu já vi porque é surreal assim você não acredita que é uma campanha de briga pelo título com um clube que fez uma reta final tão ruim como essa mas ao mesmo tempo você não consegue conceber uma equipe que teve aquele começo de temporada uma equipe que terminou o turno daquela forma e não só em pontuação o Botafogo ele jogava bem ele conseguia bons desempenhos e no final fora do G4 e concordo com o Fred eu acho que a maior probabilidade nesse momento é que ele de fato termine o campeonato fora do G4 ele vai ter um jogo bem complicado contra o Internacional do Beira Rio então a maior chance é que ele realmente não vença o Inter lá e aí termine talvez ele possa terminar até em sexto pode até perder essa posição aí pro Red Bull Bragantino então surreal é sem palavras e é um pouco batido porque é algo que a gente já vem falando semana por semana e sempre gera um pouco aquela sensação que não, não é possível na próxima rodada eles vão vencer e vai dar uma retomada um pouco porque, por exemplo o Fortaleza ele viveu um momento parecido com esse ele teve uma sequência muito grande sem vencer mas aí a partir do momento que ele vence o Red Bull ele agora já vence e aí o Fortaleza já vai pra uma última rodada com um sentimento completamente diferente um sentimento de, por exemplo poder vencer o Santos e terminar o campeonato até mesmo em nono sabe então pra uma equipe que tava numa sequência negativa tão grande aí a gente vê quanto uma vitória pode girar a chave né eu acho que talvez o que faltou no Botafogo foi isso sabe uma vitória nesse meio do caminho ali de tantos vacilos talvez o Botafogo tivesse retomado um pouco e hoje não sei se estaria na liderança mas pelo menos próximo ali sabe o Botafogo ele vai chegar na última rodada fora do G4 e sem nenhuma chance mais de título né então surreal surreal e do outro lado da moeda o Palmeiras que tem um imã né pra pra ser campeão né porque é de eficiência oposta do Botafogo na hora da verdade né e que depois da eliminação da Libertadores parecia ser uma uma reta final ali de Abel né um fim melancólico a gente pode dizer da passagem dele pelo Palmeiras o Palmeiras cai ali na Libertadores nos pênaltis depois tem uma sequência de resultados ruins salvo engano até inclusive a maior sequência sem vencer com o Abel Ferreira a maior sequência de derrotas algo assim se imaginava que não ia ter reviravolta até porque ninguém imaginava mais que o campeonato brasileiro tava aberto uma pressão enorme em cima de Leila por exemplo de não ter trazido reforços não ia vir um título e agora o Palmeiras toma 3x0 no Botafogo no Engenharo né toma 3x0 sim 3x0 no primeiro tempo e não só 3x0 no primeiro tempo até os 37 do segundo tempo tava 3x1 com um pênalti pro Botafogo e aí depois vem toda a reviravolta que é ali obviamente que começa a reviravolta do campeonato com o Palmeiras sendo campeão e sendo basicamente campeão com uma rodada de antecedência ainda ainda tem esse esse requinte de do desempenho ali matematicamente não veio mas assim não tem como e foi até engraçado a entrevista de Hendrick porque perguntam pra ele se já é campeão ele disse não, não é campeão não porque o Atlético Mineiro pode ganhar de 7 de 10 é engraçado porque assim ele quis dizer no sentido de que eles não podem vacilar mas pareceu até que jogou o Bahia pra merda assim o Bahia vai perder de 7 de 10 o Atlético não tá garantido não eu citei aqui esse Bahia Cruzeiro cenário parecido contra o rival do Atlético e o Bahia tomou 7 poderia ter sido mais mas aí é muito mas aí o Cruzeiro para se chegar a notícia vamos ver o Cruzeiro tá ganhando o Palmeiras chega a notícia ó saiu o oitavo lá já tá em 8 na fonte de novo aí o Cruzeiro vai Palmeiras vai 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 faz teu gol aí né porque o Cruzeiro ainda briga por uma americanazinha acho que ele garantiu a Sula é garantiu a Sula basicamente garantiu por causa do número de vitórias o Santos não alcança mais não pode alcançar pode alcançar sim o Santos ficaria na frente no número de vitórias eu vi o número de empates eu vi errado os dois tem 11 vitórias e aí o Santos ficaria com 12 não que o Palmeiras precise não que o Palmeiras precise mas empate amigo acertar todo mundo né é exatamente se fosse pelo saldo o Cruzeiro estaria em vantagem né mas o número de vitórias o Santos passaria agora você vê que precisa de pouco o Santos é surreal né menos 24 é boa aquela cacetada contra o Inter né agora você vê como precisa de pouco né o Cruzeiro fez pouquíssimo nesse campeonato esboçou aí brigado contra o rebaixamento até a última rodada e já tá aí garantido com uma rodada antecedência a Sul-Americana Sul-Americana praticamente garantida também foi um campeonato que no final das contas o desenho ali de de rebaixamento vai ficando com uma pontuação baixa né a gente saiu tanto pontuações recorde na briga pra não cair e a gente tem nesse momento a possibilidade do Vasco se safar com 42 é essa conta a gente já fez pra lá e já fez pra cá e é o que aconteceu como eu falei durante o momento ali da nosso react o que aconteceu na reta final do acesso na série B se repete na reta final da luta pela permanência na série A que são os diretamente envolvidos sem pontuar né sem conseguir somar absolutamente nada vamos ver nessa última rodada o que é que tem em relação a isso tá vê só Mioca vai demorar um pouco a chegar então eu acho que a gente pode dar uma arredondada aqui também no Fortaleza pra gente não ter que esticar o programa aí mas tem um superchat aí isso é tem superchat vamos com o superchat faz tempo que chegou né foi de foi de André né Pedrão joga o superchat aí por favor aperta os cintos o piloto sumiu talvez Pedro não esteja aqui nesse momento tem nenhum mas não tem nenhum não chegou um superchat de André Luiz Araújo ah tá justo o superchat justo o superchat não sei se Pedro já localizou mas o superchat de André diz o seguinte Pedro o castigo tá vindo por aquele 100 reais que você apostou no esporte foi contra o Atlético do INS né eu não tinha visto não mas é justo é justo é justo não foi uma secada nenhuma eu acreditava realmente no esporte ali mas o esporte não ajudou mas é isso mesmo faz parte olha André sem superchat pra falar do esporte que ninguém aguenta mais não pelo amor de Deus vamos virar o ano tem argentino chegando aí então a gente chegando aí agora e aí a gente a gente vira a chave mas é é Arthur citou há pouco né Arthur o Fortaleza que tinha quando você estava analisando o tamanho do congelamento do Botafogo no campeonato o Fortaleza viveu essa curva e Pedro durante a transmissão também citou que esse momento que o Fortaleza estava no brasileiro antes de vencer o Red Bull Brantino esse momento que o Fortaleza estava já era pior que a largada de 2022 a largada que o Fortaleza basicamente afundou e tinha uma condição quase que irreversível de rebaixamento projetando toda a história e viveu algo pior no meio depois da na verdade ele tinha perdido os dois jogos anteriores a final da Sul-Americana e depois que voltou do Uruguai não conseguiu se acertar mas venceu as duas partidas vai pra Vila Belmiro e vai na décima posição do campeonato então assim se permanecer seis anos na Série A nos pontos corridos no contexto do futebol nordeste é fazer história conseguir mais uma vez ficar entre os dez algo que o Bahia por exemplo nunca conseguiu o Bahia nunca conseguiu os pontos corridos começaram em 2003 o Bahia nunca conseguiu são 20 anos tá e o Fortaleza vai ser a quarta quarta né quarta campanha quarta vez quarta vez o primeiro ano teve o G4 e o ano passado isso quarta campanha dentro do G10 pra isso precisa defender o seu lugar né justamente no jogo que interessa ao Bahia contra o Santos na Vila e tem o São Paulo ali como um perseguidor pouquíssimo interessado nisso né que pro São Paulo ser décimo ou décimo primeiro não faz a menor diferença inclusive o São Paulo já na Libertadores agora jogou com a faca nos dentes ontem viu contra o Atlético jogou e contra o Bahia também meu amigo parecia final e vai jogar sim contra o Flamengo no Morumbi até porque é a reedição da final da Copa do Brasil o que ficou pelo caminho volta né mas é uma motivação pro Fortaleza não é Arthur eu não sei o quanto isso chega dentro de campo o quanto isso fica na torcida o quanto isso fica nos jornalistas tá eu não sei o quanto chega dentro de campo mas me parece uma motivação razoável se eu sou torcedor do Fortaleza eu lutaria eu faria questão por essa por esse simbólico G10 né você jogar seis brasileiros né cinco brasileiros porque o sexto é o ano que vem jogar cinco brasileiros e terminar quatro deles na primeira página você mostra que seu clube tá mudando de status né exatamente é uma demarcação de território muito forte né Fred porque você porque você ficar uma vez ali alguém pode até dizer ah não foi uma conjuntura montou um bom time pra uma temporada mas você conseguir isso de forma regular é algo realmente importante eu acho que é uma motivação que por exemplo o Fortaleza vai ter pra essa última rodada que o Red Bull não vai ter eu até falei isso no meu comentário eu acho que pro Red Bull ser quinto ou sexto pouco muda pro Fortaleza ser nono décimo décimo primeiro eu acho que é uma diferença razoável né eu acho que é algo realmente que marca assim é o que você falou é verdade a gente não sabe até que ponto isso se traduz dentro do vestiário até que ponto os jogadores se motivam por isso mas ao mesmo tempo eu acho que um elenco como o do Fortaleza sabe que sabe do seu potencial sabe que poderia ter sido um ano ainda mais histórico né poderia ter sido realmente marcado de vez assim o nome na história do clube com um título fenomenal e aí você depois entra numa sequência como essa eu acho que tem muito ali da questão também do do elenco de estar sabe mordido com essa situação sabe querer usar também como oportunidade de manter essa reação de deixar uma imagem positiva no final da temporada né eu acho que também pega isso né então eu acho que realmente o Fortaleza deve ir motivado pra essa partida é pelo menos eu imagino que deveria ser assim deveria se portar dessa maneira e sei lá às vezes até alguns jogadores que estão querendo mostrar serviço até o que a gente comentou até durante o react né quando a gente tá falando aqui de Série A os jogadores tem muito isso de deixar uma uma boa imagem até mesmo pro mercado não só obrigatoriamente pro cara seguir o Fortaleza mas também pra manter as portas abertas e disputar mais uma Série A no ano que vem então eu vejo dessa forma realmente algo muito importante é é difícil na verdade eu vou dizer assim é impossível que o sentimento ao final de temporada do torcedor do Fortaleza ele seja positivo porque sempre vai ter aquela sensação de que poderia ser muito mais do que foi é você ter chegado tão perto de ter uma glória tão grande como seria aquele título da Sul-Americana vai deixar isso marcado mas ao mesmo tempo é de se valorizar bastante você chegar não só os seis anos em Série A porque dada a a robustez do Fortaleza a consolidação dele talvez isso nem fosse algo tão presente como objetivo do Fortaleza sabe no sentido de que há os seis anos na Série A algo tão diferencial porque o Fortaleza quando começou o campeonato aqui foi feita a análise ele nem estava dentro do aspecto ali do nervosão ele já estava um ponto a mais então é o Fortaleza se manter não foi visto como algo de diferente mas ele ter três anos seguidos ficando dentro do G10 e todas essas campanhas que ele fez no campeonato apenas um ano ele ter ficado fora passa aquilo que eu falei que é como se a regra do Fortaleza desse Fortaleza atual nesse momento que o Fortaleza vive é estar no G10 e não brigando para não cair porque a partir do momento que você joga cinco Série A seguidas só uma você fica ali na boca da zona que foi aquele campeonato de 2020 então você realmente dá essa demarcação de território ano que vem quando começar o campeonato óbvio que por ser o Fortaleza sempre pode surgir um pouco aquilo de ah não tem que pontuar porque não é equipe que vai ter a robustez de outras equipes mas todo mundo vai pensar duas, três vezes antes de dizer não, que o Fortaleza é postulante a não cair porque o Fortaleza dentro de campo vem mostrando que não é bem esse o seu desempenho esse momento do Fortaleza ele já fez com que a gente quando fizesse o videoguia desse brasileiro não colocasse Fortaleza no risco de queda ele meio que ficou fora do que a gente chama de nevozão a gente projetar o Fortaleza ali de décimo segundo para frente aí acontece aconteceu mais uma vez mesmo com esse recorte inteiro negativo que ele teve no entorno dois jogos antes e o pós-final da Sul-Americana Pedro é algo que a gente sempre pensou no futebol do Nordeste sempre desenhou e que se materializou pela primeira vez ter um time estável ali entre os 10, 12 da Série A no caso o Fortaleza tem se materializado esse time a gente nunca tinha visto isso a gente tinha uma campanha ali do Vitória uma campanha ali do Esporte o Bahia nunca chegou nos pontos corridos nessa posição mas o Fortaleza materializa tudo isso né já vai para o próximo ano novamente quando a gente for fazer aqui o Raio-X aquele primeiro Raio-X também fugiu o nome do programa agora que a gente faz ali o Guia a gente não vai colocar novamente o Fortaleza como candidato a rebaixamento a não ser que as coisas deem muito errado no início do ano né o Fortaleza ele consegue uma estabilidade que até então era inédita no futebol nordestino como o Fred falou existem campanhas pontuais mas campanhas que não se não se sustentam para o ano seguinte não se sustentam por um período muito longo e o Fortaleza conseguiu chegar a um patamar que confere a ele um grau de favoritismo né na briga contra possíveis rebaixamentos e aqui o Nordeste sempre trata o rebaixamento como uma realidade muito próxima até por conta do rendimento das equipes ninguém nunca tinha conseguido ficar seis anos na Série A então os rebaixamentos eles são muito recorrentes para os times daqui e o Fortaleza consegue pela primeira vez esse grau de tranquilidade que permite que os investimentos sejam cada vez mais altos que os sonhos sejam cada vez mais mais altos e que os resultados sejam alcançados com muito mais tranquilidade que um time que entra já ameaçado e pensando ali primeiro em fazer os 45 pontos para se livrar do rebaixamento e depois ver o que acontece né ver o que é que consegue buscar além do rebaixamento é um momento que de fato a gente nunca viu no Nordeste e depois que você consegue se estabilizar nessa condição os anos seguintes eles ficam os desafios eles ficam mais fáceis né de serem alcançados e o Fortaleza está nessa condição o Fortaleza entra no ano que vem novamente sonhando já com o Libertadores é um patamar diferente né agora é claro que para qualquer time nordestino é sempre preciso ficar atento né é sempre importante continuar atento para que nada desande e que o Fortaleza continue nessa curva ascendente mas hoje o momento do Fortaleza é excelente é um momento que possibilita ele entrar já no ano que vem pensando em objetivos muito maiores do que apenas permanecer na Série A é isso tá Fortaleza se tornou o grande trabalho contínuo do futebol do Nordeste é isso é preciso reconhecer é preciso valorizar é preciso entender também tá prestar atenção em tudo que acontece claro que tem muito de Voivoda tem muito de Voivoda mas tem muita consistência né nas contratações na forma de gestão e o Fortaleza ele faz história e tem um trabalho até anterior a Voivoda também né é o trabalho de Sene né é o trabalho de Sene mas é mas existe um um percentual grande de Voivoda do controle total porque junto com o Voivoda não é assim o mérito individual de Voivoda é o mérito da total estabilidade de você ter certeza que o seu treinador é o melhor que você pode ter e que mesmo quando tá perdendo o seu treinador é o melhor que você pode ter quando você atinge esse nível máximo de confiança é quando as coisas começam a vir de forma mais mais natural não é você fazer o que o Bahia fez com o Paiva que você tá acreditando que é o seu treinador sem nenhum lastro pra isso sem nenhuma prova pra isso não é o que o Sporting fez com o Henderson ah que vai acreditar que é o treinador quando é um treinador que repete os mesmos problemas de outro clube no caso o Bahia do ano anterior por exemplo o lastro de Voivoda foi construído pelo próprio Voivoda dentro do Fortaleza tá e houve uma segurança pra me dar com isso é e houve uma segurança o treinador consequência que o Fortaleza teve né é exatamente mas nem corretou é e caso ele permaneça o Fortaleza permanece fortíssimo pro ano que vem a única possibilidade de instabilidade do Fortaleza é a saída do Voivoda não que isso gere um deserto né um 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 desespero não é isso mas é que mexe mexe é no na espinha dorsal é na espinha dorsal você vai você vai pra um cenário de algum risco lembrando que o Fortaleza não acertou de primeira entre Senna e Voivoda patinou mas aí foi muito rápido a confiança que teve em Voivoda não teve em Henderson não teve em Chamusca não teve Henderson em Chamusca rápido quando sentiu que não dava tchau sentiu que não dava tchau e é natural né Fred porque assim a gente vê o Palmeiras por exemplo que tá com a Bel há uma especulação muito forte da saída dele pro Palmeiras que tem o poderio financeiro que tem que é o Palmeiras que atual campeão brasileiro vamos dizer e que se o Abel sair também é um risco muito grande do que pode acontecer né imagine com o Fortaleza também então é natural quando você tem um técnico que se encaixou tão bem que faz um trabalho tão bom a saída dele se torna um risco de instabilidade né não que o trabalho que foi feito ele é jogado fora mas porque você tá num caminho ali que tá funcionando e nunca se sabe né mas é eu concordo muito assim que tem muito do dedo de Voivoda nesse belíssimo momento do Fortaleza mas claro que tem muito também o trabalho da diretoria até porque Voivoda não era um nome conhecido né foi um nome que o Fortaleza foi buscar um nome desconhecido né foi atrás pra trazer ele e que acertou não só na hora que trouxe mas também como você bem lembrou na hora que bancou né porque ano passado naquele momento que o Fortaleza vivia a coisa mais natural do mundo era que Voivoda fosse demitido foi a Libertadores né pra dar compensação né a Libertadores eu não sei se não tivesse a Libertadores que ele não teria sido demitido mas ele tava bem na Libertadores né sim a torcida do Fortaleza que entrou num transe meio absurdo meio louco ano passado de querer abrir mão de Libertadores lembra que tinha umas conversas meio nocense nesse sentido mas a diretoria não foi por esse lado não priorizou Libertadores e depois conseguiu a remontada espetacular e acima da média no brasileiro tá a escolha do Fortaleza no passado poderia ter levado Fortaleza ao rebaixamento era natural segundo tudo Fortaleza foi muito forte tá como o do Atlético né semelhante ao do Atlético desse ano mas é isso tá a gente vai finalizando esse raio-x e aí fiquem atentos ao longo dessa semana porque a gente vai começar a trazer novidades na nossa programação tá a gente tá preparando algumas ideias vamos fazer alguns testes aí pra ter uma programação mais intensa em 2024 novas faixas aí de programas a gente inclusive sexta-feira fez um um mini podcast ali quando teve o anúncio meio jogada de marketing aquela história toda envolvendo Vitória e Fatal Models a gente fez um programinha gravado sobre aquilo jogou no ar né que a gente chamou de podzinho que a gente criou um pouquinho fez também quando a gente tava viajando né só que a gente publicava nas redes sociais quando a gente tava lá acompanhando a final da da Sul-Americana lá em Maldonado em Punta do Leste a gente fez alguns programas também a gente vai experimentar alguns formatos aí ao longo dessa semana ao longo de dezembro de janeiro tá fiquem atentos eu não tô nem querendo confirmar nada agora porque a gente sabe que as coisas aqui no podcast 45 minutos são meio de surpresa são meio definidas em cima da hora mas pode ser que a partir dessa semana a gente já tenha novidades aí na programação mas o que é que tá certo tá o que é que tá certo na programação a gente tem nessa segunda-feira à noite um 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 45 minutos raiz em que a gente vai debater os temas importantes aí da semana seja dos times que estão em ação seja de Fortaleza e Bahia seja dos que estão reconstruindo né o Santa Cruz já tem jogadores chegando Náutico Esporte pode ter o treinador anunciado amanhã então nessa segunda-feira a gente tem o Raiz tá na terça-feira a gente tem o Fire Game Gerações tá que seria semana passada a gente vai ter com o Arthur reforçando o time dos novinhos o que promete ser um grande reforço porque o pessoal tá grande Arthur tem alma de velho 28 é novinho 28 a lataria aí tá estragado é que o Santa Cruz é maltrata o cara o Santa Cruz maltrata o cara mas Arthur tem alma de velho deve ser um reforço forte viu pra pro time dos novinhos então quem não acompanhou ainda é um programa muito divertido que a gente tá fazendo tá o Fire Games é um programa de perguntas e respostas e nesse tal de ano a gente vai ter várias edições a gente vai ter a Revanche dos Gerações que é a galera sub-28 contra a galera mais 40 mais 39 por ali tá a gente vai ter o Fire Games de Natal a gente vai ter o Fire Games retrospectiva de 2023 então a gente tem muita coisa aí pra fazer nesse outro lado do 45 minutos que é o lado do H menor tá ô Fred fala Pedro tem um super chat antes de terminar e também tem um comentário que eu recebi aqui no WhatsApp de um amigo meu que tá assistindo o programa falando sobre essa questão de Renato Paiva só passar rapidinho porque ele trouxe um recorte aquele que quando o Renato Paiva foi demitido o Bahia tava em 16 tava fora do Z4 e por isso não poderia ser tão culpado mas o Bahia tava fora do Z4 porque o Z4 pontuava muito abaixo da média a pontuação do Bahia era de Z4 só por conta disso que o Bahia não tava na zona de rebaixamento o aproveitamento de Paiva era um aproveitamento de Z4 o Paiva saiu com 33% de aproveitamento no campeonato brasileiro o Rogério Ceni tem hoje 42 e tem um super chat aí que eu não vi ainda mas Arthur já colocou aqui no super chat de João valeu João Pedro tenho uma dúvida nas compras milionárias feitas pelo Bahia existem vários atletas do Grupo City esses atletas entram na conta do contrato? entram na conta o que não entra na conta é jogador que que vai embora no meio da temporada por exemplo Chaves foi a compra mais cara da história do Bahia e esse valor ele não vai ser ele não não vai ser calculado para aqueles mínimos contratuais né ou justamente pelo fato de Chaves ele ter saído antes do fim da temporada o jogador ele precisa ficar durante toda a temporada no Bahia mas eu acho que o investimento que o Bahia fez já deixa claro que os mínimos contratuais eles vão ser batidos com certa folga e com certa velocidade no Bahia a não ser que muita coisa mude é é claro que a gente vai acompanhar os mínimos e tal mas em princípio me parece que esse mínimo vai ser batido muito antes daquele prazo inicial de 15 anos não parece sim não sei a gente vai ter muita dúvida sobre o que vai acontecer com caso o rebaixamento se materialize se confirme não sei se a gente vai ver Biel jogando na segunda divisão não sei se a gente vai ver Gilberto jogando na segunda divisão tenho muita curiosidade quanto a isso Biel jogou na segunda divisão no ano passado mas tenho curiosidade também de como vai acontecer isso de toda forma é importante que se diga que o Bahia tem um mínimo de investimento definido por contrato e esse mínimo ele é até reduzido quando há um rebaixamento para a série B de toda forma é apenas um mínimo não quer dizer que o CIF ele vai buscar ficar no mínimo ele pode gastar muito mais do que gastou esse ano por exemplo se quiser mesmo com essa redução do mínimo e eu acredito que o investimento vai ser mesmo que fique próximo desse mínimo contratual vai ser mais do que suficiente para fazer uma série B caso o rebaixamento se confirme de muita tranquilidade a obrigação do Bahia vai ser gigante para subir no ano que vem de toda forma são temas que a gente vai se debruçar na quarta-feira se o rebaixamento de fato ocorrer é isso então deixa eu voltar aqui para a agenda segunda raiz terça HMN especial Fire Games gerações quarta-feira react de novo a gente vai acompanhar ao vivo aqui esses três jogos interligados Bahia Atlético Mineiro Vasco Red Bull Santos e Fortaleza e aí acompanhar também São Paulo e Flamengo por exemplo que pode definir o G10 do Fortaleza junto com a partida dele na Vila Belmiro e aí terminou o react e a gente faz o raio-x final da série A na quinta-feira a gente vai fazer um programa que algumas temporadas a gente não faz que é o programa dos melhores e piores do ano rotações aí que é melhor jogo pior jogo esse programa costuma ser uma confusão danada foi por isso que a gente tinha parado de fazer mas agora a gente resolveu retomar todos os programas que deram confusão então esse vai ser só o primeiro se brincar até os 100 melhores brasileiros a gente resgata mas esse vai ser o primeiro e reza a lenda tá reza a lenda que ainda em 2023 a gente vai lançar uma série especial tá refazendo o G7 do Nordeste vai ser uma série não vai ser um programa não nos bastidores já tá tendo um um arbitral o conselho técnico já tá começando a estudar a definir aí os critérios e se esse conselho terminar seguindo por algum caminho se o próprio conselho não se implodir se o arbitral não terminar em troca de tapa e cadeira voando esse programa vai ao ar ainda em 2023 já tem umas decisões ali que eu discordo não, total veja só só tem uma unanimidade até agora não tem mais não o Cassio votou contra então não tem nenhuma unanimidade nas enquetes e detalhe um spoiler aqui pra quem tá vendo quando essa série sair o programa 00 o programa 00 o programa que vai abrir a série vai ser justamente a apresentação e o debate dos critérios das ponderações da distribuição dos pontos vai ser bem interessante tá pra que a gente refaça o G7 do Nordeste seis anos depois tá última vez que a gente mexeu nesse vespeiro foi em 2017 eu acho tem muito tempo acho que foi 2019 não foi não foi 19 foi eu acho que foi 19 eu não lembro não deixei guardado na memória mas enfim sejam 5 anos eu ainda posso esquecer essa ideia eu ainda posso esquecer essa ideia deixa o Santa descansar em paz que chance não é veja só situação do Santa Cruz pode ser complicado pode ser complicado mas é isso tá e podem ter novidades fiquem atentos aí ao nosso canal as nossas redes sociais que a gente tá desenhando aí já estrear talvez amanhã uma nova faixa de horário uma nova programação mas eu não prometo nada não a gente só decide as coisas duas a três horas antes de colocar no ar então é isso valeu Pedro obrigado por compartilhar com a gente meu irmão essa tarde esse react por ceder um espaço aí da vida do torcedor que é foda eu fiquei menos nervoso com o jogo cara fica menos cara fica menos tivesse vendo o jogo aqui sozinho isso sempre foi assim Pedro desde que eu comecei a trabalhar com jornalismo jornalismo ele ajuda a diluir né um pouco as frufações eu não gosto muito não viu de fazer o que você fez hoje o que a gente fez mas é muito legal pra quem tá assistindo né então vamos fazer mais vezes porque a galera gosta e sempre tem muita gente vendo com a gente tá a galera gosta de ver é foda mas a galera é gente boa a gente 90% da turma é 99 e até os que tiram onda são na greia também se eu tivesse do outro lado eu estaria tirando onda e Arthur valeu também pra pegar um tamanhãozão aí do seu domingo tá ter fechado a porta da sua casa aí basicamente travado a porta de casa pra poder fazer o programa tá valeu perguntaram aqui pro Tiago Minhoca Tiago Minhoca deve estar chegando em casa agora apenas então a não ser que ele queira fazer um monólogo aqui porque nem eu nem Pedro nem Arthur ficaremos pra compartilhar com ele a tela ele entra amanhã amanhã você já encontra o Tiago Minhoca tá quem sabe até nessa nova faixa de programação se não ali lá pelas 22 23 horas nosso raiz tá no ar Pedro também dirigiu com a gente valeu Pedrão obrigado também meu irmão por ceder aí parte do seu agora já foi Alain e Alain Pedro todo mundo que passou aí por essa noite hoje eu tô agradecendo a todo mundo valeu galera valeu galera do chat tá e aí a gente volta com iniciando a programação a virada de chave de programação iniciando a temporada de 2024 já nessa segunda-feira valeu galera até a próxima tchau tchau e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri